Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caraca, você me para aqui pra eu pegar esse carro aqui, ó. É porque tá marcado a porra da loja, gente. Desmarca, né? Eu não consigo desmarcar, ó. Se não, vou dar um tiro nele. É a moral. Vai entrar por cima de novo. Mas é melhor dar uma volta? Que vai que os cara já... Aqui é bom. Aqui é ali, ali mesmo. Para aqui pra lá. Um carro vermelho que é indo do meu lado aqui. Tão fazendo ação. Cuidado, hein. Cuidado. Novamente entrar aqui, né? Pra ver se vocês ouviram nossos recados. Vem cá, vocês estão lotados mesmo, né? Tá todo mundo jogando, né? Pera aí, galera. Calma aí, calma aí. Carro, carro. Onde? Tá na parte da escada lá. Tô ouvindo barulho ali na parte da escada. Aquela que sobe. Eu tô aqui. Acho que eu tô aqui. Tô aqui. Calma, calma. Vejo ninguém, vejo ninguém. Eu acho que vou olhar as postas aqui, né? Fica esperto que houve barulho de carro, hein? Vendo um pouco baixo aqui. Carro de novo. Vou montar, tá? Tá batendo. Tô ouvindo bater, tô ouvindo. Se eu ver o método de rajada nesse filho da pose. Sabe que dá pra subir em cima? Dá pra subir, dá pra subir. Cheguei. Aqui, 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 ó. Quem é o líder da milícia? Passou, 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 passou. Passou três. Passou três. Passou três. Vai ser um carro. Eles estão indo pra algum lugar, ó. Ó, estão voltando. Se voltar aqui na rua eu vou tirar. Não, não. Estão voltando não. Vazou, vazou. Foi pra cidade, cidade. Foi pra cidade, foi pra cidade. Estão vendo. Os três pra cidade. Calma aí. Tem um voltando, tem um voltando, tem um voltando. Estão voltando. Tem um só. Eu vi só um. Eu não sei por onde ele voltou. Estou vendo um indo por cima, ó. Tem um ali parado, ó. Parou ali, voltando. Se for por cima ele vai ver nossos carros aí, véi. Eu estou conseguindo ver a rodovia. Ele parou ali, ó. Está ali pra baixo quando você pega pra ir lá acolher os bagulho. Parou ali, está ali ainda. Opa, o carro está saindo. Tem visão da rua. Isso, moleque, desgraçado. Sério, na hora é a certa, véi. O cara parou ali, está lá ainda. Vou subir aqui um pouco. Malucão está lá ainda. Vamos ver se não tem ninguém em costinha nosso. Eu estou aqui na área do campinho e aqui em cima aqui pra ver se eles não vêm por cima. Ou por outro. Estou olhando aqui na rodovia pra ver se não tem ninguém. Pera aí, pera aí, cara. Agora não, pera aí. De boa, de boa. Estou olhando aqui na rodovia. Estou no campinho. Tenho visão da rua toda aqui. Tenho visão de todo o campinho aqui pela rodovia. Tenho visão da rodovia aqui, mano. Passa um carro azul, mas... Provavelmente é aquele carro azul que alguém tinha visto. Cara, é o seguinte. Se subiu a rua da favela aqui, já pode tirar. Porque está no meio da rua. Cara, eu acho que o maluco tem uma casa ali na rua da rodovia, porque ele parou o carro ali e não saiu mais dali. Tem, tem sim. Essa buzinha aí, mano. O morador. Os NPCs, vizinho. Se não, ainda vazou, não acerta, mano. Na hora, velho. Não é que a gente chegou, filha da puta. Será que eles não estão vazando quando vê o carro branco? Pode ser. Não, mas eu acho que o carro branco em nenhum momento atirou neles. Quem atirou é com a sermanete preta. Eu estou na rua. Eu estou na rua. Não tem ninguém aqui, velho. Vou para o outro lado aqui. Ah, talvez eles possam... Ah, para a falda é carro de preço, hein, Kai. Vai para a caminhonete? Cadê sua moto? Não dá para nós descer aqui, ó. Estou indo lá para a caminhonete. Eu estou aqui na rua principal deles. Estou correndo para lá. Quem é que está? Eu estou indo aqui. Pode para a caminhonete aí, vocês. Se não faz properlyleans lá para o outro lado aqui. Eu estou aqui na moto aqui na frente. Peleza, mas... Cadê o outro carro, fi? Cadê o outro carro, Tui? Cadê tem o carro tr begináculo? O que tensão? Ah, é mano, que susto. Estou aqui no mesmoço... Cadê fonctionne? eu vi que vocês quase passam por cima de nós isso daqui né tá muito forte, tá por dentro do copinho aqui já tem ninguém andando por aqui né esses caras vão falar mal hoje não se quiser eu já coloca a máscara e a gente tá aqui por baixo opa, a gente tá entrando aqui por cima vou colocar a máscara aqui acabou de passar por mim o cara da moto vermelha tá vou ficar naquele lugar assim mais cheio aí vou botar a peri vocês não tem que clicar pra eles tomarem não, eu já saí, eu tô andando aqui por lá eles vêm velocidade porra, eu vou subir aqui vai ser um gasolina, tem dinheiro mesmo tá, eu tô pedindo aqui sou eu que me macho aqui porra, subiu assim na favela desgraça e buzina ainda, idiota é um cavalo mesmo cara, eu tô com 200 munição aqui que o lixeiro me deu ó carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho carro vermelho, carro vermelho acabou de passar na rua, passou a rua aí na rua vou clicar pra tomar favela subiu ele vai descer, ele vai voltar pra que ele voltar eu vou pegar ele de frente deixa ele vim deixa ele vim quer descer Chuck, quer ele ficar ali na entrada? deixa eu cercar aqui ó eu tô na avena deles cercou bem, nossa senhora hein o cara me deixa o carro tá fechado ali, pelo menos ali não, tá parecendo o menor carro, acho que estão patrulhando sim, sim eu acho que nós temos que clicar aqui pra tomar favela vou lá pra cima, vou lá pra cima vou lá pra cima pro Campinho bora comigo, vou lá com essa bosta aí tem carro aqui em cima, tem carro aqui em cima já sei onde vou parar o carro peraí foi eu que vocês pegaram a cavanete? não 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 roubaram ela então peraí que vou atrás matei, matei ele matei, matei matei, matei matei, matei matei, matei ó, roubaram a nossa cavanete aí, viu pegou o atlete vocês tem que falar rápido galera sei, sei, sei ali, ali, ali ah, 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 ah tô vendo, tô vendo calma, já vazou, já vazou vai querer lutar o cara aqui? vai lutar o cara quase passou e vazou, hein ficou esperto que eles vão vim pra cá desce aqui pra me pegar aqui, esse carro aqui onde é que tá o... tô luteando, tô luteando onde é que tá o carro? já cliquei pra lutar, relaxa o carro tá aqui na rua, na rua na rua da onde a gente parou ele? é... aquela... não, 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 não na rua que a gente matou os caras lá naquela hora parecida ô, comédia tá tirando, né pra pegar carro de outro, parceiro você tá onde, Chucky? você tá onde, Chucky? a próxima vez eu vou ver se pra cobrar os 200 de carro com o líder bosta de vocês, hein você já tá avisado vocês não vão fazer mais nada nessa cidade se não pagar propina o PCC tá cobrando eu vou ver por cima se não tem mais gente aqui, né é a PC100 calma é que o Chucky tá vindo pra cá, mano eu tô aqui naquele larguinho carro coxinha, carro coxinha é a rota, né, não? é a rota, é a rota sai do carro, mano tô tirando, tô tirando chegou, entrou no carro vem, 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 vem entraram aqui, entraram aqui entraram aqui, entraram aqui o Aga também relaxa, já com as balas vai acabar, velho mete bala nesse Aga aí também não, relaxa só atira só atira se o atirador aparecer não sei o Atira vai me pegar essa porra vai morrer sobe, sobe, sobe ele subiu por cima aí, né não, ele subiu por baixo naquela rampinha principal eu vou subir aqui na casinha então tá subindo aqui ah, tô ligado aonde que é tem um aqui perto vou lavar dinheiro tem, eu morri eu morri, perdi mó vida eu cai lá, tive um morri também ó, tiro, tiro já saiu onde ele tá tá escada matei, polícia, matei, matei boa tá, matei mais, cuidado, hein tia não, calma, calma já acaba a ação depois eu olhei o tia Pô, você tá doido, mano? Pera aí, cumpadre. Tô cheio de coração a boca aqui. Carro da rota, carro da rota. Cochinha, carro da rota, cochinha aqui na rua. Passou, passou na rua ali em cima. Passou na rua em cima. Eu tô no outro barrado aqui, velho. Acho que o águia me deu. Acertei um tiro nos carros e tem um cara a pé, tem um cara a pé. Eu tô vendo a viatura deles aqui, velho. Tem um cara a pé aqui, cochinha nossa, hein. Cuidado. Calma. Ai, que isso? Tem uma aqui do meu lado, velho. Nossa, se eu morrer, eu mude, hein. Morreu na escada. Mudei. Caralho, cadê esses caras, velho? Todo mundo morreu? Tá aí você. Eu não, eu não, eu não. Eu tô em cima de uma casinha, acho que tá a viatura aqui. Obrigado, obrigado. Eu matei um, eu matei um polícia na escada também. Se o Samu reviver o cara, posso matar o cara aí, não? Ué, pode. Não, ele vai ter que sair da ação, ele vai ter que sair da ação. Não pode verificar aqui, não. Não, mas o Samu não deveria chegar agora. É, pô. Tá na ação. Cadê esses policiais, mano? Tem um A aqui em cima, velho. Fica esperto. Eu não tenho visão mais de ninguém, mano. Quantos policiais você acha que é? Cara, eu vi um saindo do carro, tinha outro dentro do carro. Então eu vi dois, a derrota. Agora eu não sei. Tinha um que matou coisa, então é três. Bota três na cabeça. Não, matou coisa ali, porra. O cara que tava com nós aqui, o Basser. Tô bem em cima da viatura deles, mano. Descer pra pegar a viatura de novo, descer no gol. Não tenho visão mais do cara. O carro vermelho passa normal. Meu irmão tá escorregando aqui, velho. Tô suando frio. Quantas policiais aí agora, velho? Acho que tá suindo mais um carro aqui, mano. Olha a rota aqui, ó. Você vê, BetBall? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Tem um só, mano. Então, um ficou a pé aqui em cima. Não vejo o cara, mano. Tem um só, mano. Se o Agra me ver aqui, eu me deduro, cara. Por isso que eu não quero sair. O Agra tá aqui em cima. Eu tô em cima do policial. Eu tô em cima do policial. Então, matei esse pé. Matei o policial. Demorou, cara. Acho que já foi mais um. Então, eu acho que tem dois aqui embaixo ainda, hein. Eu acho que tem um no carro e um a pé. Vou vazar aqui que o Agra me viu. Tá. Sou eu aqui, tá, Tonho? Quem é que tá aqui? Sou eu. Cuidado aqui, hein. Sou eu aqui, né? Eu tô dentro da casa. É só olhar a máscara, mano. A gente tá amascarado. Lutei já o lance. Mas tem mais um. Boa, boa. Então tem mais um, então. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Morreu? Não. Não, é um. Morri. Tá subindo esse cara. 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 Chiu. Cara, é tanto policial aí esse, mano. Tinha ninguém, mano. Ah, morri. Como é que ele me viu, eu não sei. O Coisa morreu, Lancey? Cadê o Coisa morreu? Só tem o vivo? Puta que parou. Só tem o vivo agora. Morri. Tá, só tem o vivo. Deixa quieto. Quero ver se eu acho o cara, mano. Não posso me dar bola aqui de costinha, velho. É, mano. Eu matei um já, mano. Eu me matei. Agora que eles acham que matou todo mundo, tá ligado? Vou dar um tempinho aqui. Na hora que tem, mole. Olha lá, tô vendo um, tô vendo um. Batei. Batei um. Ah, não pode falar, né? Cala a porra da boca, Luca. Porra. Aqui ele já vai saber onde eu tô. Vou sair por baixo aqui. Ai, eu tô policial. Morri. Pode voltar. Morri. Qual que foi o dedo que te matou? Não faço ideia, eu não vi nem o cara. Ô, eu tinha matado assim um já, mano. É o coxinha, não. É o coxinha que eu tinha falado pra vocês. Vocês querem ficar da pé? Filha da puta. Ficou ali até o final, velho. Eu vou falar com... Ô, mano. Mal mancada. Eu tô lá em cima do telhado. Matei o lixeiro. Eu acho que era o lixeiro. Não, não, não. Eu vou... Na realidade, quem morreu... Foi... Vou só te trazer pra baixo da casa aqui. O policial tá me falando que vai me prender. Tá me levando lá pra baixo. Mas eu tô morto, né? Assim eu tô morto. Eu não vou falar com ele só quando alguém me reviver. Olha o policial. Desgrama. Tira daqui, porra. Tira daqui, porra. Tira daqui, porra.